A CIDADE NO BRASIL 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 Mas aí ele reencarnou uma mulher e ficou encantado com as nossas possibilidades. Querido Platão, que compreendeu a ciência admirável. E continuando, caminhando entre os verdes, onde quer que lancemos o nosso olhar, brilhe a verdade secreta. E por que não a compreendemos? Por que caminhamos olhando o baixo da terra? Porque ficamos olhando, não amigos, mas olhando qual é o extrato bancário. A minha filha falou, mãe, que absurdo. Tem uma moça, ela só está bem que tem um alto extrato bancário e um carro importado. Falei, uma criança, tadinho, uma criança. Então nós criamos nossas dificuldades. Colocamos nossa felicidade nos bens e nos olhos da terra. Mas já entre os egípcios, o faraó, que talvez fosse um iniciado e conhecesse a verdade secreta, que só era entregue aos iniciados nos grandes e velhos templos da Tibeta, o faraó dedicava sua vida a construir belas pirâmides. E nem cheia-las de joias, ouro, e às vezes via também a mulher viva, os animais e a tudo, porque ele achava que a vida ia continuar nos mesmos mortes da terra. Mas se ele não tinha acesso à verdade secreta, devia ter. Mas como ela era apresentada e uma criança conhece, consegue se desenvolver no conhecimento da física ou da química? Não. Para no meio do caminho, encontra em verdade. Kardec sabia tudo disso. Ele sabia que ele fora esgruída, reencarnado, sacerdote esgruída, que já conhecia a verdade. E como ele não se lembrava? Porque faltava a estimulação que agisse sobre o seu cérebro físico, fazendo com que o seu inconsciente gravasse a verdade no cérebro do corpo físico. Reencarnados, contamos com o auxílio do nosso corpo físico, derrames incapacitantes e perdem a nossa compreensão. Embora, diz Kardec, em estado sonambúlico, e a parapsicologia dizem em estado especial, a verdade surge no nosso cérebro. Mas a verdade estava lá, entregue só alguns e passava a nós, que já tínhamos e temos dificuldades em compreendê-la, porque ainda estamos tentando encontrar uma grande festa no planeta Terra, a qual nos entregaríamos como a processos vários do nosso passado. É hora de despertar. Tem um filme lindo, chama de Hora de Despertar, onde o homem está com problemas adormecidos, como nós semi-adormecidos, e de repente ele desperta, e a vida fica muito mais bonita. A ciência admirável visa nos despertar. Mas quem trouxe com mais intensidade e de uma forma mais clara, porque ela precisa do desenvolvimento das ciências em gerais, que estavam amarradas pela incompreensão nossa do sentido da vida, que é evoluir, da finalidade da vida, que é crescer. A finalidade da vida não é fazer compras, compras e compras, e ficar, como eu vi um senhor que ganhou muito dinheiro, foi a preocupação maior dele e conseguiu, e que agora está numa agressividade terrível, precisando de um tratamento até a psiquiatra. Então, iniciamos o nosso tratamento, através do conhecimento da ciência admirável. Mas, no tempo e no espaço, criamos, na deturpação dos ensinamentos de Jesus, criamos também expressões religiosas que auxiliaram aqueles que queriam crescer. Se analisarmos muitos indivíduos que brilharam, seja na expressão do catolicismo, seja na expressão do protestantismo com Martín Lutero, houve sempre possibilidade de crescimento espiritual. Depende de nós. Somos o que pensamos. Temos livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher os atalhos que desejamos. Agora, se escolhemos os atalhos escuros e cheios de membrina, não veremos o sol. E as ciências se desenvolvem, mas estavam amarrados ao modo errado de ver. Somos apenas de carne. Temos uma só vida. E o pulando diz, mutilaram o homem, cortaram o homem, arrancaram o espírito e queriam conhecer o homem através apenas do corpo físico. Nem a psicologia consegue. O doutor Brian vai curar uma moça e mergulha em cinco reencarnações da moça. Livro, muitas vidas, muitos mestres. E ele arruma especialistas que demonstram que as cinco encarnações se comprovavam cientificamente. Aí eu contando tão interessada para uma moça, ela falou para mim, mas o que me interessa isso? Eu falei, não sei. O que me interessa? Agora eu estou preocupada com o meu cabelo, está muito seco. Eu falei, eu adoro o cabelo bonito, mas a gente tem que enxergar um pouco mais. Fica na ponta dos pés e tem que enxergar além. Que você vai ficar admirada. Quanta coisa bonita existe para aprender. O doutor Brian era materialista. Aí ele descobriu um folhadinho da ciência de milagro e falou, sou reencarnacionista. Não quero ser espírita nem do espiritismo dos Estados Unidos, porque causa problema. Terra de cegos, quem tem um olho é rei. Irrita aqueles que não estão vendo nada. Então, é preciso crescer, está nas nossas mãos, livrar bica. E quando Kardec viu e se interessou pelas mesas de antes, o processo vinha de longe. No horizonte primitivo, já vivem encontros com mortos que se materializavam. Livro do Ernesto Bozano, Manifestações Paranormais e Enquanto Primitivo. Continuamos a nossa caminhada. Nunca nos faltou ensinamento. Tanto no campo da caridade, quanto no campo do reencontro com a verdade que tentava nos alcançar. Mas nós fugíamos como crianças pequenas que fogem da aula porque apresentam algum problema. Que exige um pouco mais de preocupação. Continuamos a nossa caminhada. No horizonte oracular, encantamos-nos com os grandes templos de pedra. E a lei de adoração já brilhava em nosso interior. E nós procurávamos desenvolvê-la adorando vários deuses. Uma época linda da nossa vida. Nós deveríamos agradecer esse período em que já procurávamos deuses. Houve fases também muito terríveis quando sacrificávamos vegetais, animais, depois pessoas humanas. Acreditando que Deus precisasse disso. Como crianças tolas tentávamos agradar aquela figura que sabíamos especial e nós achávamos que seria mais complicada do que nós mesmos. Tão importante a compreensão de Deus que Moisés, que era hebreu, que foi adotado por uma egípcia, uma história linda que fica para outra vez. Moisés que recebeu o decálogo aos dez mandamentos. Que, claro, o cristianismo está no subsolo do judaísmo, como o espiritismo está no subsolo do cristianismo. E a verdade continuou a se manifestar. Deformamos, tiramos nos concílios, estávamos lá ou orando ou fazendo os grandes agravos à verdade libertadora, prejudicando a nossa caminhada dos nossos irmãos. Mas tínhamos desculpas como crianças pequenas têm que ser compreendidas, educadas com firmeza e com amor. Nunca libertinagem. É bom que todo mundo faça a diferença no momento atual em que libertinagem que agir errado. Se entregar a condicionamentos do passado e liberdade. O exemplo maior de liberdade é Jesus de Nazaré. Porque liberdade é emoção, é equilíbrio das emoções inferiores. Eu estou com uma pequena gripe. Que eu sei até meu atestado, quem quiser eu mostro, que não é Covid, é gripe. Estive em várias casas e já levei na frente aqui. Como eu vi que acreditava em mim, não contivei, mas tá, isso pode estar. E liberdade é ser capaz de controlar os instintos que herdamos dos animais. Liberdade é amar ao próximo como a nós mesmos. Liberdade é como ensinou Jesus e a ciência comprova tudo o que Jesus ensinou. Liberdade é saber que acima de nós existe um Pai misericordioso que trata o bom e o mal com o mesmo amor. Só que permite a cada um seu livre-arbítrio. E cada um que é um projeto divino, chega um momento em que exige o bem. Cria tantas dificuldades para si mesmo, nunca reclamemos das dificuldades. Doutor Adolfo Pizerra de Menezes. Problemas são ingredientes de solução. Os problemas de hoje resolvem os problemas do passado. Estaremos melhores, mais felizes para encarnações futuras que seriam como a subida da escada daquela analogia linda de Jacó. E continuamos a nossa caminhada. E Kardec, quando soube da dança das mesas, não fez como os grandes. Ele participava de dois institutos de ciência, mas era um indivíduo humilde. Ele disse, vamos pesquisar, vamos verificar. E conclui, mesas não têm cérebro. Existe uma força misteriosa ainda por trás dessa mesa. Vamos pesquisar. Humildemente, sentou no meio daqueles que brincavam com as mesas em dança do outro lado. Elas iam, às vezes, até como se fosse uma pessoa. E havia um espírito desencarnado atrás das mesas, quando queriam deixar uma mensagem para alguém. Escreviam mensagens tolas, respondendo a perguntas tolas. Até que Kardec começou a fazer perguntas brindas. Amo. O que é Deus? Resposta. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ciência admirável. Naquele momento, com o trabalho magnífico se iniciava o rasgar das trevas, com as quais havíamos enrolado a verdade libertadora. Crianças tolas, encarnados e desencarnados necessitados. E naquela explicação de Kardec, que Jesus iniciou, Kardec é discípulo fiel de Jesus, sobre a força do pensamento, se olhaves para uma mulher, já cometeste adultério. Como samba, já cometeste adultério. E Kardec explica em Agênese, graças à dança das mesas. E depois, ele fundou a Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. E a ciência admirável continuou a brilhar. Jesus já havia apresentado em todas as formas. Mas nós precisávamos amadurecer um pouco mais para entendê-la melhor. Quando Kardec publica o livro dos Espíritos, oh, perde emprego, vai trabalhar de educador, vai trabalhar como contador. E sua esposa, Amélie Gabrielle Gounet, de mãos dadas com Kardec, apoiando um trabalho lindo. E só ele teve assistente. Olha a grandeza do trabalho de Kardec. Teve ao seu lado sempre a equipe do Espírito Verdade, cujo dirigente, talvez, provavelmente, é Jesus de Nazaré. Só Descartes sonhou, teve três sonhos com essa equipe maravilhosa. E conseguiu vislumbrar de forma indefinida a verdade libertadora. Sócrates e Platão são colocados como pioneiros por Kardec no Evangelho do Segundo Espírito. Porque Sócrates era de uma humildade que revelava sua grandeza. Eles disseram que ele era o homem mais sábio da terra e de Rio. E disse, talvez, porque eu saiba que nada sei. Ou seja, ele sabia que existem trilhões de planetas. E que todos nós, poucos, sabemos. Mas que esse pouco é muito. Como aprender a redescrever para crianças pequenas é muito importante. Indispensável. Desenvolve o pensamento organizado. O relacionamento melhora com o próximo. Então, estamos nessa fase magnífica. Quando a verdade autora secreta, iluminada por Jesus, reapresentada por Kardec, consegue fazer com que nossos olhos brilhem, nosso coração se aqueça. E nas horas difíceis, consigamos pensar, como dizia sempre o querido Chico Xavier. Isso que ele dizia, né? Tudo passa. Né, nena? Tem que perguntar para a nena que conheceu bem o Chico. Porque eu não quis ir aí demais, coisa que o Chico disse. Mas isso ele dizia, tudo passa. Nada permanece. Na hora difícil, em vez de reclamar, a ciência admirável nos convida. Comparecer a casa espírita. Respirar, numa analogia, essa plataforma espiritual, na qual, inclusive, nossos anjos da guarda, ciência admirável, ah, tem anjo da guarda. É um modo carinhoso de falar. É um espírito que nos acompanha. Kardec, no capítulo, o livro dos espíritos, precisamos ler, Cartilha do Amor de Jesus, reafirmada por Kardec. O anjo da guarda é um espírito que nos acompanha do nascimento até o desencarne. E, às vezes, continua um pouco depois. Tem uma música linda que pegava na areia que diz, Senhor, onde estavas quando eu sofria? Não vejo seus passos. E a resposta, eu te carregava nos braços. Não são os meus passos que não estão lá. São os seus passos. Então, em vez de reclamar, de falar que a vida é injusta, que tem gente que age errado e é tão feliz, isso cansa. Até o anjo da guarda se afasta um pouco. Vai ouvir uma música que é um direito, uma música com outros anjos cantando. Vamos pensar. Como eu posso resolver essa situação? E orar. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas salvo. Nossa, mas a ciência admirável é tão simples? Jesus a apresentou de uma forma magnífica, simples, simples, compreensível. Às vezes eu penso, como não entendemos? E como não a entendemos também hoje? Porque diz Piaget, só existe compreensão real quando praticamos. E ainda não conseguimos realizar a prática que o mestre de Nazaré nos ensinou. Quando eu quero falar com Deus, diz Roberto Carlos, eu apenas falo. Quando eu quero falar com meu anjo da guarda, eu apenas salvo. Quando estou cansado, a casa espírita tem um orientador. Converse, se precisar, receba paz, sinergia fluídica. Se precisar, existem médicos, psicólogos, neurologistas também para auxiliar. Cuidar do corpo e do espírito. Mas é essa a ciência admirável? É a ciência admirável, é a missão de vida. Não é admirável São Francisco de Assis, na Idade Média, reconhecer a importância dos animais racionais? E até hoje, temos agora criando leis para que respeitemos mais esses nossos irmãos menores? Não é admirável Irmã Dulce, pequenininha com problema dos pulmões, criar um hospital, conseguir se impor ao meio e criar um hospital para aqueles que não podiam pagar? Eu fico admirável Esses indivíduos têm a ciência admirável em funcionamento completo dentro deles. É claro que desejamos aprender a física moderna, a física transcendental. Mas muito mais importante, aprendemos a ciência admirável. Porque aí, até o nosso raciocínio melhora. Por quê? A ciência admirável explica. Não somos o homem mutilado da ciência tradicional, mas muitos, o nome enorme de cientistas, de médicos, de indivíduos nas várias profissões, estão estudando e compreendendo e praticando a ciência admirável. Mas estamos precisando mais ainda, para que o nosso pequeno, azul, dourado planeta Terra, não passe por tanto sofrimento, por tanto descuido, por poluição de aros e mares. Está nas nossas mãos. Aqui é uma casa cheia. Por toda parte, em todas as expressões religiosas, casas também. Se nós uníssemos nessa força de amor, ninguém nos deveria. A luz se acenderia. E a ciência admirável brilharia no planeta Terra e vai brilhar. Infelizmente, às vezes, exigimos caminhos da dor. Permitimos que um ainda desavisado, que está mergulhado pelo pensamento e ações na barbárie, assuma uma posição de comando na Terra. É com esse querido homem que precisa de muita oração, Putin e seus companheiros na Rússia, na querida Rússia, de Dostoiévski, de Dostoi, de escritores maravilhosos, de capacidade de amar tão grande. Na querida Ucrânia, que fazia parte da Rússia, somos todos irmãos. A ciência admirável nos convida a não ficarmos sentados pensando em nós mesmos. Não somos tão importantes, nem tão agradáveis. Quem tenta fazer isso, entra em depressão. Porque fica girando em torno de si mesmo e, de repente, devido à nossa inteligência, começamos a pensar. Mas e eu, o que estou fazendo pelo próximo? O que estou fazendo pelo próximo, mas próximo? O hóspede indesejado que nasceu na minha família. Um espírito de bicho até querida, Madre Tereza de Calcutá, fala, comecemos por amar o próximo dentro da nossa casa. Porque tem pessoas lindas que vão procurar o próximo lá longe, mas a ciência admirável nos pede. Não por acaso aparece o hóspede difícil, o hóspede necessitado. E vamos, também, como diziam os pedras, gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, que nos criou de uma forma linda, para irmos nos construindo, não como mendigos espirituais, mas com indivíduos com possibilidades preciosas, com luzes interiores, com pensamento tão forte que pode realizar curas. Jesus disse, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. A doutora, a parapsicóloga, vem da Rússia e realiza curas na ANE São Paulo dos Médicos Espíritas através da exposição de mãos. Agora me fugiu o nome dela. Alguém lembra? Essa doutora, a parapsicóloga, daqui a pouco vem. Diz o médico que me deixou encantada. Ele diz, não é que eu esqueço, eu já não esqueço. É que tem uma biblioteca muito grande, uma armada que tem que tirar. E, às vezes, a informação está embaixo de um livro maior. É uma excelente ideia. Ciente, admirável, confirma. O nosso pensamento é uma força tão grande que não podemos imaginar. Verificamos isso no indivíduo que fica em depressão e desenvolve doenças várias. Verificamos isso tantas vezes. E verificamos quando o doutor Richard, o indivíduo que dá aula em duas universidades de medicina nos Estados Unidos, vai perguntar para o Dalai Lama O que fazer com o cérebro doente? E o Dalai Lama responde Não procure compreender o cérebro através do cérebro doente. Vai estudar o cérebro sadio. E aí, o doutor Richard descobre que o cérebro sadio é fruto da vontade de fazer o bem e da realização dessa vontade. E cientistas descobrem também que o cérebro sadio do indivíduo que faz o bem acende nas regiões principais luzes de alegria pela prática do bem. E aquele que recebe o bem também permite o acender de luzes. Por que estudecer no nosso cérebro? Outro dia, uma auxiliar minha disse Eu posso ligar um minuto a televisão? Eu falei Você quer ver alguma notícia? Não Eu quero ver a reapresentação do Pantanal Falei Ah, poupa-me, menina Poupa-me Você é inteligente, bonita, criativa Pelo amor de Deus Em vez de ver o Pantanal Veja agora se você quer Mas comece a pegar um bom livro e ler Porque os nossos neurônios Nosso cérebro é lindo E nossos neurônios se acendem Se alimentam de coisas boas De pensamentos bons De boa música E temos a obrigação Da gratidão para eles também Essa é a ciência admirável E como Kardec chegou à ciência admirável Que estava amarrada pela ciência tradicional Como outrora, anteriormente Havíamos amarrado a fé racional Na fé dogmática Que se impõe sem razão alguma Libertando-nos Agora iríamos nos libertar Através da ciência admirável Não foi fácil a Kardec Foi criticado Foi calunhado Mas ele ficou firme Não por acaso Criança pôde estudar com Pestalozzi Na época o maior educador da Europa Não por acaso Sua esposinha Amelie Gabriel Adorava os livros de Pestalozzi Quando se reencontraram Nessa encarnação Num casamento lindo de amor Os dois amavam Pestalozzi E provavelmente Convertaram sobre o grande educador E os dois tiveram a coragem De enfrentar as críticas terríveis As calúnias terríveis Que venceram Deixando a ciência admirável Num pentateuco perfeito Cinco livros Por onde começamos? Perguntam sempre Pelo começo Pode começar pelo que é o Espiritismo Ou pode começar Que eu amo O livro dos Espíritos Pergunta e resposta Pergunta e resposta Só para desusar desse método A Mariódica Pergunta e resposta Tirando a verdade De dentro Daqueles que ele Queria Criar Kardec Que atenderá com Pestalozzi Também E iluminando A ciência Admirável Com os atos bons Que provocam Como a ciência Admirável Explica Uma dilatação Do perispírito Mas o que é o perispírito? O homem Trino Apresentado Por meu pai Mas é apresentado Pela ciência Admirável Reencarnado No nosso Estágio Da terra Também não vamos lá Rebitar o nariz Que se retomisse Como o de Sócrates Sabemos Que estamos No início Da caminhada Mas o pouco Que sabemos Já nos torna Melhores Ou deve tornar Melhores O homem Trino É a mente Esta física Apresentada Também Pela Parapsicologia Que se encantou Com a ciência Admirável Mas ali Aceitou A ciência Admirável Mudou A roupagem Conservou Os conceitos E mudou A roupinha O perispírito Eles apresentam Como o corpo Geoplânico Tudo bem Vamos dar As mãos E caminhar Todo mundo Para a luz O que interessa É compreender Como ser feliz Num planeta Em desenvolvimento Prestar mais atenção Nos que sofrem Do que nós Que tudo temos Ter o necessário Consciência tranquila E se não temos Vamos adquirir Principalmente A consciência tranquila Ideias indefinidas Trabalho na casa Pedido de auxílio Na casa E também Trabalhar Voluntariamente Na casa É preciso Saber viver Então Somos mentes Escafísicas O criador Da parapsicologia Jaime Concorda Mentes Escafísicas No nosso Estágio De evolução Revestidos Do perispírito Que quase Sempre Reflete O indivíduo Lá no corpo físico Como era O corpo físico Ou melhor É o espírito Que molda O corpo físico Com certas Características Herdadas Do pai Psiquismo Não se erra É uma pena Inteligência Não se erra Trabalha-se Através De estimulação E oração Conexão Mente Esta física Ter o espírito Ligado Por um laço Fluídico Ao corpo físico Trinho Mente esta física Ter o espírito Redestino E o corpo físico E quando Desencarnamos Mente esta física E ter o espírito O corpo bioplasmico E os parapsicólogos Vêm Na universidade De Kirov Na Rússia Depois da Rússia Materialista Proíbe Eles chegaram Os russos Até o corpo Bioplasmico Mas no mundo Todas as pesquisas Continuam E o plano Diz Precisamos De universidades Precisamos De bibliografia Precisamos Nos interessar Mais Por essa Ciência Que é verdadeira Que o nosso Futuro Que as vezes Aparece Em relance Por exemplo No uso Da cultura Que resolve Tantos problemas Do que as vezes No uso Da homeopatia E muito Na casa espírita No uso Daquele trabalho Mediúnico De libertação Dos necessitados Encarnados E desencarnados Ligados Pelo mesmo Modo De pensar E na libertação Daqueles Que já avançaram Mais E que pode Se transformar Em anjos Da guarda Das coletividades Necessitadas Como o querido Jesus De Nazaré A ciência Admirável Foi como Acender Uma grande Luz Ela já existia Mas olha Escondida No templo De pedra Olha só Nas mãos Dos iniciados E mesmo Os iniciados As vezes Se confundiam Porque aquela História Da caverna De Platão Acostumamos Tanto A ficar De costa Para a luz Olhando Só As sombras Da caverna Onde estamos Apressionados Cavernas Dos condicionamentos Dos costumes Errados Do passado Que só Conseguimos Fixar E entender As sombras E de repente A ciência Admirável Cozar Anca Da caverna E põe De frente Para a luz Não adianta Precisamos Diz Platão De uma Reeducação E onde Se consegue Essa reeducação Na casa Espírita Na escola Espírita Na leitura Dos bons Livros Chico Xavier Psicografou Mais de Quatrocentos Livros Tem romance Eu adoro Romance Também Eu também Adoro Livros Não Espírita Que traz Ideias Sobre a Ciência Admirável O Cegno Que se Transforma Dos Protestantes Doutor Quem quiser Estão 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 Pensando Em Fazer O Bem É a Alegria Das Cestinhas Que fazemos Para Crianças Que precisam É a Alegria De Possibilitar Hormônios Como Ocitocina Que é Considerado O hormônio Que deixa A mulher Quando tem O bebê Alegre Amando Seu Filhinho É A isso A esse Cavalo Que a Ciência Admirável Convida Não é Ficar Triste Pesado Fazer Mais do Que pode Não Sorrindo Na gratidão A Deus Ao nosso Corpo Físico Instrumento De trabalho Precioso Que requer Cuidados Também Especiais A Deus Nosso Criador A Jesus Que teve Uma coragem Que eu digo Sempre Não vou atingir Nem Depois De milênios Porque Sabendo Da nossa Ignorância Veio Até Nós E trouxe A ciência Admirável Na capacidade Da nossa Compreensão Mas Mergulhados Que estávamos Na conquista Dos bens Materiais Preocupados Apenas Como diria Jesus Por que comer Por que vestir Não conseguimos Enxergar Esta ciência Agora é hora Quem gosta De romance De romance Mas leia Os livros Básicos De Allan Kardec Que nos faz bem Quem não está Acostumado E gosta Leia uma pergunta Por dia Uma resposta E medite E o crechinho Do evangelho Segundo o espiritismo A ciência Admirável Traz no trabalho De Kardec Até coletânea De preces Porque durante Muito tempo Fazíamos preces Em latim Ou só Ouvíamos preces É hora De gravarmos Essa possibilidade Também No cérebro No corpo físico E se reflete Na nossa mente Essa física Que é quem comanda O corpo físico O convite Nunca foi Ao sofrimento E a dor Criamos dificuldades Que devem ser Enfrentadas Com classe Quando vamos fazer Uma viagem Muito longe Hoje eu vi Um avião Existe problemas Às vezes o avião Derrapou Quase caiu Na avenida E seria um problema Se caísse Felizmente Ele parou Todo mundo Atrasou O voo Teve um voo Perdido E creio Que muito salário Obrigada Meu Deus Escapamos De um grave Problema Temos agora Um pequeno Problema Esta é a lição Que a ciência Admirável Nos traz Porque ela é O consolador Prometido Por Jesus De Nazaré Que nos consola Dá ânimo Dá alegria De viver E gratidão A Deus Por existir Muito obrigada Esqueci De pedir Para me avisar Deito dourado Muito obrigada A todos E vamos sonhar E vamos sonhar Com esta ciência Admirável Que é o nosso Lema Obrigada Mestre Jesus Mais uma vez Unidos em teu nome Nesta casa Que traz Por nome Jesus Kardec Dos ensinamentos De teu evangelho E nos conhecimentos De Kardec Rogamos Rogamos Que possamos Todos aqueles Que nos ligamos A esta doutrina espírita Possamos ter O conhecimento Através da doutrina E o amor Do evangelho Que Jesus Nos legou Senhor Mestre Nós te rogamos Alimenta Os nossos pensamentos Que sejam Os melhores Possíveis E que os nossos Cinco sentidos Se voltem Para a espiritualidade Para que possamos Entender De acima de tudo Compreender Os teus Ensinamentos Que o evangelho Seja em nossa bússola E que os conhecimentos Através Da ciência E da sabedoria Façam a nossa caminhada Mais tranquila E mais leve Seja conosco Mestre Hoje Agora Sempre Tchau